Olá a todos, o meu nome é Angela Gonçalves, sou colaboradora da Ubi Medical, a incubadora de empresas da Universidade da Bairro Interior e hoje venho falar-vos das ações Marie Curie. O co-fã de Marie Curie apoia programas de doutoramento e programas de pós-doutoramento. No caso dos programas de doutoramento, oferecem atividades de formação e investigação que permitem aos doutorantes desenvolver e alargar as suas aptidões e competências. No caso dos programas de pós-doutoramento, financiam bolsas de desenvolvimento de carreira. O objetivo desta ação é divulgar as melhores práticas, incluindo a formação em investigação internacional, intersetorial e interdisciplinar, bem como a mobilidade internacional e intersetorial de investigadores em todas as fases da sua carreira. Os programas propostos podem abranger quaisquer disciplinas de pesquisa, mas excepcionalmente também podem concentrar-se em disciplinas específicas. Notavelmente podem ter enfoque nos programas baseados em estratégias de pesquisa e inovação nacionais ou regionais para especialização inteligente, as ditas estratégias RIS 3. Neste caso, o leque de disciplinas cobertas deve permitir aos investigadores uma flexibilidade razoável na definição do seu tema de investigação. As sinergias de financiamento com os fundos das políticas de coesão e o mecanismo de recuperação e resiliência são, então, fortemente encorajadas. No momento do recrutamento, vai ser desenvolvido e estabelecido um plano de desenvolvimento de carreira em conjunto com o supervisor e cada investigador. Para além dos objetivos de investigação, este plano abrange as necessidades de formação e carreira do investigador, incluindo formação em competências transferíveis, ensino e participação em conferências e eventos que visam a abertura da ciência e da investigação aos cidadãos. Há um orçamento de 89 milhões de euros para esta call e as candidaturas devem ser apresentadas até 10 de Fevereiro de 2022. Nós vamos deixar na descrição deste vídeo alguns links com mais informação deste tema. Da minha parte da Ubi Medical, obrigado por assistirem a este vídeo e bons negócios! Tchau! Tchau!